escanteio lá na ponta esquerda bateu cortou a zaga bem colocado tumulto na área cortou o zagueiro, o Lucas fatiou essa bola na área dominou, opa cortou o zagueiro, dominou com categoria quando são dezessete horas e cinquenta e sete minutos um velozes, um merendiba, quem vai a grande final no sábado está autorizado bateu o peta gol da merendiba e quando eu perguntava bela cobrança, se não falha a memória, foi o Lucas que perdeu o gol merendiba 2, velozes 1 a vantagem mudou de lado outra vez do jogo até aqui, muita correria, muita entrega os dois times merecem ser finalistas aqui na arena do óleo mas só pode um, não dá eles vão decidir por ele mesmo falta lá na lateral direita, vai bater de pé trocado tá autorizado ih, tocou aqui no meio bateu desviou jogaram lá na lateral bela jogada, tramazinha do ataque do velozes botou essa bola na área com a mão, cortou o zagueiro lá na lateral de novo botou essa bola na área, cabeceou, defendeu pra ele que beleza defesa de arrepiado, camisa 31, paelinho minha mãe peta, botou essa bola na área passa por todo mundo que perigo, rapaz olha o perigo, vai mais, vai mais, vai mais botou bola pra lateral ih, fatiou essa bola na área olha o perigo, bola no pé do Everson, tranquilidade sim, boa bola tocou no Paraná pra fazer o pivô Paraná levou pro pé esquerdo bateu defendeu o Pabro que jogada essa jogada que eles fazem sempre com muita perfeição falta lá na lateral esquerda vai botar essa bola aqui na área quem tá na bola é o Peta e o Iago Igor, e o Igor tá autorizado rolou pra trás e vai valorizar a bola lá jogou em cima dele jogou pela linha de lado ué panorama desse jogo é que tá muito aberto falta ali na meia direita tá muito aberto 2x1 Merendiba Merendiba tá na final qualquer empate da Veloz falta ali na meia direita salseiro foi todo mundo e tem alguém rezando ali olha lá pedindo a Deus será que vai meu pai 5 homens na barreira lance perigosíssimo tumulto na área todo mundo tá na área da Merendiba olha que perigo quando são 18 horas e 11 minutos autorizado bateu explodiu na barreira e mandou lá no mato que o jogo é de campeonato quando terminou Merendiba tá na final que beleza vou falar aqui com o goleiro paelinho paelinho que fez a defesa da final meu cumpadre glória a Deus primeiramente agradecer a Deus louvar o nome dele toda a honra e toda a honra acessar somente pra ele me dar a foto chegar dentro aqui e agradecer nossa equipe cara merece merece a final não que a outra não merecia mas a gente fez um excelente campeonato fizemos um campeonato de campeão e graças a Deus estamos na final em busca do título posso te confessar um negócio meu cumpadre a defesa foi de arrepiar até eu fiquei arrepiado garotinho 5 depois aí vamos falar aqui com o Ives aqui rapaz fez um golaço e o paelinho fez a defesa do jogo vocês estão na final fala pra gente aí com certeza foi um jogo eletrizante mas conseguimos essa vitória a gente tinha perdido o primeiro jogo de 1 a 0 mas agora a gente o objetivo é levantar o título é isso aí e falamos aqui pro Ives volta aqui meu cumpadre vitória graúda do do merendima agora tá esperando ali no camarote que ele vai ser o adversário da grande final de sábado que ele vai ser o adversário 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 que ele vai ser o adversário